E a minha entrevistada é referência com seus doces, com seu trabalho. Tem uma história aí que começou na infância, Ferdi Pauli. Quero saber de você, vamos voltar no tempo? Você fazia uma receita, um bolo de cenoura para o seu irmão. Foi assim que começou a sua história? É, ele tinha um videogame e eu só podia jogar o videogame dele se eu fizesse bolo para ele. Então era uma troca. E eu fazia o bolo de cenoura com aquela coberturazinha que quebra, sabe? Que era bem de vó, assim. Era o meu bolo favorito. Por falar em avó, seus avós eram italianos, isso? Sim, ajá. E quais as inspirações? O que eles te trouxeram de influência? É, minha avó era assim, de juntar toda a família, né? E vamos fazer nhoque, abrir aquela mesa enorme para enrolar o nhoque, fazer pamonha. Então assim, sempre eu tive esse contato muito grande com a cozinha, né? Agora, passando a limpa essa sua trajetória no universo do doce e do açúcar, quando você começou mesmo a produzir, a estar fazendo as encomendas, para até chegar ao espaço que você está aqui, que você inaugurou em 2016, isso? Isso, ajá. Conta um pouquinho dessa trajetória. Bom, na verdade eu comecei despretensiosamente, né? Eu estava conversando com uma amiga, que era dona de uma loja no shopping, e aí a gente estava tomando um café, ela falou, Fer, precisava fazer um bolo, tal. Eu falei, ah, eu faço para você. E eu fiz o bolo, um bolo de paçoca, dei de presente para ela. E foi perto do Dia das Mães, e as clientes que comeram lá, começaram a pedir se eu faria para elas para o Dia das Mães. E começou assim, no boca a boca, Fer faz para mim, faz para mim, faz para mim. E eu sim, eu sou movida a desafios, né? Então assim, ah, eu quero o bolo tal. Eu nunca tinha feito, mas aí eu ia lá e me virava e fazia. Então foi assim que começou, no boca a boca mesmo. E você começou em que ano com essas receitas para as suas amigas? Ai, Tiago, você me pegou, porque já faz um certo tempo. Eu acho que antes de eu abrir a loja, foi mais ou menos uns três anos. E aí você abriu a loja em 2016, o espaço a princípio não tinha um café? Não, não tinha. Eu tinha aquela preocupação do atendimento, né? Então eu precisava ter uma equipe bacana para ter aquela impressão legal de que você viria até aqui e se sentisse em casa, bem atendido, né? Então tem todo esse cuidado. Você costuma dizer que estava no lugar certo, na hora certa. Exatamente. O seu encontro com o imóvel foi mais ou menos assim também? Foi, foi. Assim, a gente passava aqui em frente, né, do imóvel e o meu pai falava sua loja vai ser nessa casa. E eu falava, não pai, ela é muito grande para mim. E ele sempre falava, ele vai lá porque essa casa vai ser a sua loja. E assim, procurei vários imóveis, quase que eu acabei fechando numa outra casa bem pequenininha, que era o que eu imaginava. E no fim que Deus proveu essa e foi essa que a escolha. E falando um pouco da sua linha de produção, quais são seus carros-cheves? A gente tem aí a Páscoa em vista, mas vamos falar aí de tudo que você produz durante o ano. Quais são os seus carros-cheves? É Natal, é Páscoa? Conta pra gente. Ah, assim, o carro-chefe mesmo são os nossos bolos, né? Então assim, a gente tem vários tipos de bolo, de recheios e tudo mais. A gente entrou com a linha de brigadeiros gourmets também, então a gente tem bastante sabor, né? Temos os bombons, as trufas. O carro-chefe são os bolos, né? E agora que entrou o café, então assim, a gente tem um movimento bacana também aqui. E falando um pouco também dos sorvetes, né? Você trouxe gelatos, na verdade, né? Quando que se deu essa estreia aí que já fez sucesso no verão? Na verdade, era um sonho antigo meu, desde quando eu abri a loja eu tinha esse desejo de ter. Antes de comprar a máquina eu visitei várias feiras pra ver realmente aquilo que seria bacana pra trazer pra Londrina, né? Então assim, eu não queria trazer qualquer gelato, eu queria fazer a diferença. Então a gente começou em setembro do ano passado, de 2019, né? Teve um atrasozinho aí na minha máquina, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer. E assim, a produção é artesanal, os ingredientes são todos naturais, né? É feito com creme de leite fresco, né? Alguns ingredientes que a gente usa são importados, Então tem todo esse cuidado com o sabor, né? Não tem curante, nada artificial, assim. E Fer, os campeões de vendas aqui no seu espaço, quais são? O bolo de cenoura, que é o nosso... É, o bolo de cenoura e o bolo de abacaxi com cocada mole, sai bastante também. E você tá também agora, aos poucos, trabalhando também com festas e casamentos, é isso? O que dá pra você adiantar pra gente? É, a gente tá entrando devagar, né? Nesse segmento, é uma coisa que eu tenho planos de investir, né? Só que eu vou devagar, porque eu tenho essa mania de um passinho de cada vez pra não errar. Então eu tô já estudando, já criando alguns doces pra entrar também nesse segmento aí de noivas. Bacana, empresária, mãe, esposa, como se dividir em tantos papéis? Como as meninas já estão grandes, elas já não dependem tanto de mim, né? Eu tenho uma filha de 21 anos que já dirige, então já facilita muito a minha vida. E tenho uma de 16 também, que já se vira. Mas assim, elas super me ajudam, então no final de semana elas vêm pra cá pra me ajudar. O marido também é ele que cuida da parte financeira e administrativa, porque eu não sirvo pra isso, não adianta. O teu lance é a produção. É, meu lance é a produção. Mas assim, o que é gostoso é que a gente tá sempre junto, né? A família toda envolvida nesse sonho, né? Que é essa loja. Como é a feira esposa? Ah, eu sou brava. Eu sou brava, mas sou boazinha, assim. Eu, o Renato é o par perfeito, assim. Eu acho que Deus uniu a gente e um não vive sem o outro. Até esses dias a gente tava comentando que ele me completa aqui na loja, né? Porque eu sem ele eu não consigo e ele sem mim também não consegue, né? E a fé é mãe? A mãe. Eu sou bem dedicada. Então, às vezes, quando eu saio tarde aqui da loja, eu fico com o coração partido, porque eu deixo as meninas em casa, né? Mas eu procuro me dedicar ao máximo, né? Como mãe. Agora, a receita e o segredo, né? Como é que faz, gente, tantas delícias pra manter a forma? Eu sei que você é fã do crossfit, mas como é resistir a todas essas tentações? Olha, não é fácil. Porque todo mundo aqui, eu deixo todo mundo comer o que quer, né? As meninas, os funcionários e tudo mais. Mas uma acaba segurando a outra, porque se a gente for comer tudo, todo dia, não dá, né? Mas aí as pessoas até perguntam, Fer, você não enjoou? Não, não enjoou. Quando você entra pela porta da loja, aquele cheiro de brigadeiro, assim, não tem como resistir. E as inspirações pras suas receitas? Onde você busca? De onde vem pras criações? Porque você tá sempre criando, não? Sim. Eu sempre busco referência em lugares diferentes. Quando a gente viaja, então eu procuro provar várias cafeterias, eu vou, visito, né? Só que eu não gosto de copiar, eu acabo trazendo a minha característica naquilo que eu achei bacana em algum lugar, né? Então eu nunca fiz curso nenhum de gastronomia ou de bolo, de nada, assim. O único curso que eu fiz foi de flor de açúcar, mas que Londrina ainda não comporta esse tipo de trabalho. Então, assim, eu vou testando receitas, né? Eu pego receita na internet, daí, ah, isso aqui não ficou bom, vou colocar um pouquinho disso, vou mudar um pouquinho daquilo. E a gente vai testando e... Vai acontecendo. Vai acontecendo. Planos e projetos pra 2020, que você vislumbra aí pela frente. Olha, é o segmento das noivas agora, né? Que a gente tem esse projeto. E talvez uma segunda, Fer Pauli. Podemos esperar por isso? Você já tá amadurecendo essa ideia. Bacana. Fer, agora uma dica, uma questão, por exemplo, pra quem vai fazer uma festa. O que você acha que é essencial em relação aos doces? Por exemplo, um aniversário. Eu acho que quando você faz uma festa pra muita gente, assim, né? Você tem que escolher um sabor clássico de bolo, né? Então, assim, procurar escolher aquilo que vai agradar a todo mundo. E os nossos brigadeiros, quando você compra o bolo com a gente, ele tem um valor diferenciado. Pra você já satisfazer todos os seus convidados, né? Com as nossas delícias. E pra um casamento, agora que você tá entrando nesse segmento, qual a sua dica? Pra um casamento? Olha, eu vejo, assim, que o pessoal jovem, eles curtem mais brigadeiro, né? E o pessoal mais velho, aqueles doces tradicionais. Então, dá uma mesclada nisso, né? Que o que eu acabo vendo é que sobra muito doce, né? E os brigadeiros, eles são os primeiros a serem consumidos. Então, por isso que a gente tem uma variedade grande de sabor de brigadeiro, né? Pra tá dando uma mesclada, né? Bacana, contemplando todos os gostos. Isso, aham. Um sonho a realizar. Um sonho a realizar? É, expandir, crescer. E um sonho realizado? Ah, lógico. Foi algo, assim, que aconteceu. E você sabe que você tem participação nisso, porque foi você que me expôs ao público, né? Na verdade, naquela Páscoa, que você fez uma matéria bacana comigo. Então, foi através dela que eu fiquei conhecida. E foi naquela Páscoa que deu o meu boom, assim. Ninguém sabia direito quem era a Fernanda de Pauli, né? Nem meus doces. Bacana. Vamos continuar divulgando esse trabalho, que tá cada vez crescendo e contínuo. Fer, te desejo mais sucesso, mais realizações. E nos vemos nas próximas pra contar essas novidades. Tá jóia? Combinado. Obrigado, Fer. Obrigada a você. E aí Tchau. 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 Tchau.